O Flamengo joga domingo contra o Bahia, esse jogo vai ser no Engenhão, o Flamengo numa fase já meio difícil, com o Luxemburgo cheio de dor de cabeça. Vanderlei Luxemburgo foi simpático com os fãs, só não peça ao treinador pra sorrir. O Flamengo tá com um caminhão de problemas. Luiz Antônio terá que operar o ombro e talvez nem jogue mais o campeonato. Alex Silva e Ayrton seguem machucados e fora da equipe. Ronaldinho Gaúcho na seleção também não joga no domingo. A gente não pode ficar dependendo só do Ronaldo. Nós vamos perder muita referência na frente, mas nosso time tem a condição de vencer. Em pouco menos de um mês, a badalação foi substituída pela preocupação. Nas últimas cinco rodadas, nenhuma vitória. Nos últimos 15 pontos disputados, o Flamengo só somou três. Agosto. Até que começou com tudo. Liderança contra o Curitiba e a invencibilidade ainda era motivo de orgulho. Só que de repente... Resultado. O Corinthians abriu quatro pontos, o Vasco passou, o Botafogo passou e o Flamengo estacionou. Só não se sabe se na tabela ou apenas na esquina.